Eu sei que não dá, você vai me odiar, mas eu não te vou dar Me faz o que quando eu te vi no meio do seu lar Sua domínia é tão bonita, eu nunca tive isso na vida E se eu não te vou assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade, minha culpa foi minha Minha responsabilidade, eu morrer, eu joguei Não quero atrapalhar, você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém que receita nessa cidade, amante, não tem nada Amante, nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém que receita nessa cidade, amante, não vai crescer Amante, não tá brilhando o céu Sua domínia é tão bonita, eu nunca tive isso na vida Se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade, minha culpa foi minha Minha responsabilidade, eu morrer, eu joguei Não quero atrapalhar, você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém que receita nessa cidade, amante, não tem nada Amante, nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém que receita nessa cidade, amante, não vai crescer Amante, não vai crescer Amante, nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém que receita nessa cidade, amante, não tem nada Amante, nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém que receita nessa cidade, amante, não vai crescer Amado e nossa vida, Deus e céu